Oi gente, tudo bem com vocês? E mais um vídeo aqui pro canal. Hoje é domingo, vamos começar o vlog deste dia e se você gosta desse tipo de vídeo, já peça o seu like, se inscreva se não é inscrito, deixa o seu comentário porque tudo isso ajuda o engajamento do canal, tá bom? E ó, pra me ajudar a bater a meta de 10 mil inscritos indica o canal pra uma amiga, duas amigas, até cinco amigas, tá bom? E rapidinho nós vamos bater essa meta então ó, vamos acompanhar esse vídeo o meu o que? o meu bolo, bolacha, a sujeira que ela faz, gente já coloquei mais roupa aqui ó, eles são os uniformes do Leandro, roupa branca bom gente, hoje a Isadora acordou oito horas, agora são nove, já tomamos café como vocês viram aí, ela comeu bolo e bolacha, não comeu fruta, porque só tinha manga e banana e ela não quer, a maçã acabou. Então, hoje o dia já amanheceu diferente, eu ainda tô de pijama já amanheceu friozinho, então a minha meta de ontem de lavar a roupa na mão, que são as roupas novas, eu não vou lavar, gente, tá frio, agora eu vou fazer o que? Vou terminar a minha rotina, né? Ui, Isadora se derrubou o celular vou depois arrumar o quarto, arrumar a cama, ó, que tá bagunçado, né? o Leandro já foi trabalhar, ele saiu seis e pouco, tá bom? e depois, não sei o que eu vou fazer hoje pro almoço, tem cuscuz, mas adoro como vocês viram não adianta fazer coisa diferente, porque ela não come, ela só quer comer cuscuz, ovo e brócolis é... e se der, se não chover, porque tá frio, tá nublado mas se ficar só assim, sem chover, eu vou ver se eu consigo ir na feira porque eu tô sem verduras, sem legumes, sem frutos, acabou tudo deixa eu mostrar pra vocês o tempo ó, tá nublado, e tá um vento, olha, olha o cabelo olha a árvore, ó ui, tá um ventinho frio, delícia, gente, o clima que eu amo, 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 amo eu gosto assim olha, é um monte de roupa, meu cabelo fica assim porque eu passo no meio das roupas vem, Isadora, vem pra cá olha então, gente vem, meu amor, vem, tá frio aí é, é isso, tá bom? é, hoje eu vou pra igreja também, então eu não fui agora de manhã por conta do tempo né, porque pra sair com a Isadora eu ia de ônibus, porque eu tô evitando pegar Uber, né? já vou pegar Uber amanhã que eu vou levar ela pro pediatra então, à noite o meu cunhado vai e eu pego carona, né? melhor que eu não vou economizar, não vou gastar nada, vou economizar temos que pensar, né, gente? então é isso, tá bom? agora eu vou ficar aqui fazendo a rotina quando ela estiver prontinha eu volto com vocês, tá bom? dei esse livro velho aqui, ó, pra ela pintar, pra ver se ela deixou fazer minhas coisas tá pintando? Um, dois, três, cinco, três, quatro. Linda. Ó, gente, quando eu tô aqui na luta fazendo foi a dela pegou meu estojo. Olha o que ela fez, ó. Já espalhou um monte de sapato. Pode guardar. Agora. Ó, mudança de tempo, ó, já começo. Eu tô respondendo tudo Que agora eu não tenho mais livro de professor Impresso Então, ó, eu já tô respondendo tudo Porque na hora de eu dar aula já fica tudo mais fácil E tem que colocar as habilidades De cada aula Tá, ó, então já fiz A dessa semana Que é até aula sete, ó Tá Olha que legal Esses poemas concretos Essa sequência eu tô gostando Até aula sete Já respondi tudinho Agora eu vou pra geografia E História E essas aulas de português aqui, as primeiras, ó Vão ser de Do livro ler e escrever Minha borracha Que ela é em formato de batom E tá passando É a borracha da mamãe É a borracha, meu amor Não é seu não, é da mamãe Solta Ó Bom, gente, olha a hora 11h48 Acabei agora Mais falta ainda colocar O nome do livro, né Que eu vou ler Mas como eu falei A gente tá no meu armário Lá na escola E amanhã Eu coloco, tá bom? Ai, gente Finalizei tudo O que demora, gente É você descobrir as habilidades De cada atividade Então É uma vida pra você fazer Só não coloquei a habilidade aqui, ó Que eu ainda vou achar Essa dos jogos Tá bom? Então agora eu vou levar a Isadora pra comer Ela tá ali, ó Já pegou meu batom de novo Ela já derramou Leite na cama Traz E A cama tá assim Eu só tirei a coberta Porque ela fica sujando Ela tá mordendo a borracha Vai estragar Me dá aqui Ó, gente Começou a chover Vocês não vão conseguir ver, né? Mas tá caindo uns pininhos, ó Tá cheio de água aqui Ai Não sei se eu vou pra feira não, gente Vamos ver se ela come Ovo, cuscuz e tomate Vai comer, neném? Vai? Que linda Aí eu vou deixar ela assistir o desenho Então eu não vou filmar ela comendo não, tá? Depois eu mostro Se ela comeu ou não Eita Pouquinho Pra não engasgar Pouquinho Gente, que menina linda Mamãe Comendo tudo Comeu tudinho Parabéns Que linda Comida de preguiçoso, gente Ovo Batata Feijão Farofa Que arroz E eu esqueci de descongelar A carne Mas tá ótimo Nem tô com fome Eu vou comer só pra dizer que comi Hum Tá uma delícia minha batata Ficou meio Moreninha Mas tá bom Você me deu só pronta, gente Ela agora tá numa fase que gosta de dinossauro Você é o dinossauro? Ó, gente Branquinha É porque tava com outra luz Mas Tão branquinhas As dom É dom Eu acho o nome disso Ele é confeiteiro, né Ela dançando, gente Dança O bar já tá Com o som ligado Vamos Hum Gente Dez pra Dez pra uma Não dava tempo de ir pra feira, gente Porque a feira é até uma hora Então Vou ter que dar um jeito de comprar algumas frutas amanhã no mercado E quarta-feira Eu Vou na feira Tem Vem, filha, vem Tem que ir Ela vai comer daqui a pouco no lanchinho da tarde Vou ver se ela dorme um pouquinho Ou vou deixar ela à vontade Aí é melhor que ela dorme na igreja Porque Às 18 horas não está tendo Tia na escolinha Não tá tendo escolinha Então Ela fica comigo E ela não deixou prestar atenção em nada Então é isso, gente Eu queria brincar um pouquinho lá fora com ela Mas tá ventando muito Então eu vou deixar ela brincando aqui E vou descansar um pouco Minha mente, né Eu vou É... Como é que fala? Assiste um vídeo aqui, tá bom? Já preparei A roupa da igreja dela Falta só a minha E talvez eu continue esse vlog amanhã, gente Porque tem pediatra Não sei Pra não ficar um vlog sem graça, né Tá bom? Então eu vou descansar um pouquinho E na hora de ir pra igreja Eu volto aqui com vocês Mostrando os nossos looks Quatro e meia Vou tomar um café Que eu tô com uma fome Aí eu vou tomar banho Quer dormir? Quer dormir? Tá arrumada Pra gente Pra ir pra igreja Que a gente sai Umas cinco e meia Cinco e vinte e cinco Umas cinco e vinte e cinco Quatro e vinte e cinco Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Aí eu vou dar uma jantinha pra ela. Eu vou dar ovo cozido. Ela vai fazer o que? Só comer ovo essa menina. Pra gente dormir. E amanhã eu continuo esse box. Tá bom? Ó, gente. Já arrumei a bolsa dela. Tá tudo aqui dentro. Aí já coloquei mamadeira também. Porque de lá eu vou pra pediatra. Então eu tenho que levar uma mamadeira. Você acabou de comer um ovo. Ela comeu um ovo todinho. É mamãe. Quer? Mamãe já vai dar. Tá bom? Eu vou levar essa bolsa porque eu vou pro pediatra. Não, essa aqui é pra levar. Porque amanhã você vai levar pro pediatra. Ela vai ficar aqui pronta. Mamãe faz outra. Olha, gente. Na caminha dela. Que linda. Meu Deus do céu. Agora são nove e treze. Seis e trinta e quatro, gente. Acabei de chegar na escola. Tcharam. Tudo bem com vocês? Hoje é segunda. Bom de usar máscara que a gente não precisa maquiar, né? Bom. Eu antes de sair de casa. Deixei a Isadora arrumadinha. Só faltava colocar o sapato. Porque hoje quem vai levar elas são minhas sobrinhas. A minha irmã não pôde vir hoje. Ficou lá no trabalho. Gente, aqui em São Paulo já tá liberado ficar sem máscara. Mas eu ainda não quero. É pra usar no transporte coletivo, né? E nos hospitais. A escola já tá liberada. Mas eu ainda vou usar. Vou esperar mais um pouquinho, tá? Então, gente. É isso. Hoje. Tem minha rotina aqui que eu já tô olhando. Vou separar os livros. Eu queria colocar nas mesas. Mas as meninas da limpeza ainda vão passar na sala. Então, eu vou colocar os livros. Lembra que eu falei que faltava colocar o nome dos livros? Nas histórias dessa semana. Então, hoje. Um CD. Minha de inglês. Tá fazendo o que aqui nas minhas coisas? Então, eu vou separando aqui. As histórias eu vou colocar aqui. Mas eu tô achando que eu esqueci meu estúdio. Ah, não. Tá aqui. Meu estúdio, ó. Cheio. Então, aí, ó. Eu faço a minha rotina com caneta azul. A gente fala rotina, gente. Mas a maioria fala semanário, tá? Mas aqui na escola a gente fala rotina. E as histórias eu escrevo de marrom, tá? Então, pra essa semana. Deixa eu ver aqui. Quase que eu vou. Eu escolhi. Aí, eu vou chegar aqui. Aí, eu vou parar de gravar, tá? Deixa eu pôr a máscara. Tô ouvindo barulho. Acho que elas são lindas. Tô ouvindo barulho. Gente, a minha mesa, ó. O semanário, o meu... Vamos aqui. Meu creme, gente. Porque quando eu uso a lousa. Minha móvica áspera, o quadro do giz. Aí, eu passo o creme. Minha água. Esse corretivo eu empresto pra eles. O meu tá aqui, ó. Aqui é que eu faço o sorteio, ó. Aqui já são os que... É... Foram sorteados, né? Que é... Comecei sexta-feira. Um novo sorteio. Quando acaba, aí eu volto pra cá. E vou sorteando de novo. Aí, eu anoto aqui nesse caderninho. Meu carimbo, ó. E aqui tem mais carimbos, tá? Depois, se vocês quiserem, eu mostro meus carimbos. O livro que eu vou usar agora, na primeira aula. Eu deixei minha bolsa aqui. É... Minha mesa. E, ó. Já deixei todos os livros onde eu quero que cada aluno sente, né? Eu dei uma mudada porque eles estão conversando demais. E é isso. Tirei a blusa porque tá calor já. E deixa eu ver aqui. Eles já entraram. Deixa eu abrir a janela. Mas não dá pra ver, não. Eles estão ouvindo o barulho? Eles já entraram. E, ó. Já vai dar a hora de eu ir buscá-los. Tá vendo, ó? Então, eu vou descer já. Acho que hoje eu não vou usar quase a lousa. Não sei. Vou ver se eu tento filmar um pouquinho. Ai, cadê o livro de hoje? Vou deixar aqui. Porque na primeira aula eu tenho que ler. Tá? Então, eu vou descer pra buscar eles. Eita. Acho que eu quebro a porta. Ui, aqui tá frio. Bom dia. Ó, essa musiquinha que vocês estão ouvindo é o sinal. Vou descer. O que é isso? O que é isso? Bom dia Tá chegando gente ainda Olha a bagunça Vou Sortear o ajudante Se chegar Cadê o seu, gente? 7, 7 Pedro e Henrique Vai querer? Vai Eu quero Henrique Eu quero Henrique Riam Pronto, tá ajudando Daqui a pouco vai pegar o controle Dois O Pedro e o Rian Gente, que bagunça é essa? Eu falei A letra de hoje É o domador de mão de Ana Maria Machado Já vim falar dela? Conhece Não Conhecemos Não? Conhecemos Mentira Conhecemos Não Olha pra frente Abre a gente Não te mude E não vai matar Tá pronto? Você não vai matar ele? Acho que Ah Uh São nove e quinze Eles foram pra educação física Eles estavam fazendo aula de arte Mas eu não gravei nada pra vocês Porque eu tô usando o celular pra Fazer minha aula ao vivo, tá? Eu tô até aqui, ó Anotando Agora eu vou pra segunda aula ao vivo Que são os ATPCs, tá? Que a gente faz online E eles vão ficar na quadra Aí quando eles voltarem Nós vamos para o recreio Não, tem mais uma aula Aí é o recreio E depois a última aula, tá? Então eu vou voltar aqui Que vai começar a aula ao vivo agora E é isso, gente Minha rotina é essa Gente, acabei de chegar em casa Olha o tempo como tá A médica foi desmarcada Vocês acreditam? Umas dez horas A recepcionista mandou Olha o cabelo Mensagem desmarcando E remarcou pra quinta-feira Então eu aproveitei E fui no Carrefour Porque no mercado lá perto da escola Não tinha brócolis Aí eu fui no Carrefour Marquei dentista Pra amanhã E marquei Não, eu fui lá no Lavoisier Pegar meu exame Então É isso aí Não, eu fui lá no Carrefour 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 Vocês viram, né, gente, como que tá caro o brócolis, quase R$9,00, esse que eu comprei, ele é o higienizado, já tá pronto pra consumo, o outro que vai limpar, tava mais caro, falei, imagina, vou levar esse aqui, já tá prontinho pro consumo, agora eu vou tomar meu cafezinho, e é isso aí. Oi, chê, oi, vamos pegar sua bolsa? Aqui, ó, espera, mamãe. Tudo bom com você? Tudo? Você brincou? Bora pra casa? Abacaxi? Abacaxi! É o carro, né? É o carro? Você comeu abacaxi, minha princesa, que linda! Tá pesada. Tá pesada. Hum, meu amor. Lava a mão. Alô? Lava a mão. Lava a mão. Lava a mão, agora você vai comer. Alpaxi? Hum, delícia, ela vai comer. E tá quente. Um ovinho com farofa, que delícia. E tá quente. No mate. É tomate. Tem ovo, tomate e brócolis. É o que ela gosta, né? Então, né, mamãe? Ai, que linda. Tá quente. Esfriar. Tá quente? Hum? Vamos ver se ela come, depois eu mostro pra vocês, tá, gente? Tudo, gente, olha. Ficou só esse pouquinho de ovo. Só isso aqui, ó. Parabéns, meninê. Coisa linda. Agora eu vou dar um banho nela. Vamos tomar banho? Vamos? Hum? Prontinho, gente. São cinco e dez. A galera tomou banho, eu também tomei. Não lavei o cabelo, porque o dia de lá vai amanhã. Ela pediu uma masinha, ó. Fiz cento e vinte ml. Só pra ela completar a barriguinha, né? Que ela comeu tudinho a comidinha. Machado, eu vou dar inelação pra ela. Então, é isso, gente. Eu vou finalizar o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Ai, gente. E não esquece do like, por favor, tá bom? E outro dia, quem sabe, eu volto com um vídeo de rotina da noite, tá? Pra vocês acompanharem como que é desde que a Itagra chega da creche, até a hora da gente dormir, tá bom? Então, um super beijo. Fiquem com Deus. Obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo. Tchau!